Mulher chorosa chega de chorar Eu que se chora de amor, que chora de paixão Que chora de saudade, que chora de emoção Que chora quando vem, que chora separado Mulher chorosa chega de chorar Mulher chorosa chega de chorar E chora quando vem, que chora solvona Arruma as balas que vão embora Daí a foto se arrepende e chora Mulher chorosa chega de chorar E chora quando vem, que chora solvona Arruma as balas que vão embora Daí a foto se arrepende e chora E chora de amor, que chora com paixão E chora de saudade, que chora de emoção Que chora quando vem, que chora separado